E aí rapaziada do YouTube, hoje eu tô aqui no joguinho novamente, Rebaixados Elite Brasil pra celular, vocês já tão ligado E hoje eu tô aqui mano, pra gravar aquele HB20 que eu tinha falado pra vocês no vídeo passado, fechou? Vou mostrar aqui pra vocês, se liga só, vai dar uma mexida nele, eu não lembro se eu cheguei a gravar já ele, não tô lembrado Mas agora, tamo aqui né, vamos dar uma modificada nele, colocar uma rodinha, pá, um som, dar uma cor nova nele, beleza? E rapaziada, lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo que é muito importante você tá fazendo esses três procedimentos, fechou? Hoje eu tô com a voz meio zoada porque, sei lá, minha garganta zoou, então minha voz tá meio estranha, beleza? Vai fazer o que? Acontece É, vamos clicar aqui em jogar Eu tô sem aliciando o salve hoje por enquanto, mas aí nos próximos vídeos pra quem pedir aí eu vou tá mandando, beleza? Deixa eu carregar aí Carregou, lembrando, tamo aí, ó, com o nosso personagem, que é a nossa camiseta, pegou o zoom, nossa caricatura Temos nossa cara em tudo que é canto agora, na camiseta, na parede, no som, em tudo que é lado, hein? Vamos encostar na lojinha lá e vamos dar um peãozinho Hoje eu acho que eu vou colocar uma musiquinha pra vocês, né? Sexta-feira aí Mesmo que o YouTube breque nós, eu acho que eu vou pôr um forrozinho aí que é bem mais leve Ou se eu achar algum funk aí suave também Deixa eu ver, ixi, tem que ser por ali, ó Ah não, daqui dá Suave Vamos esperar carregar, vamos ver o que dá pra mexer aí nessa belezinha A suspensão já parece que tá meio rebaixado, né? Então vamos baixar mais, vamos deixar bem no chão mesmo Quero ver travar na lombada Agora vamos dar uma bisgoada aqui nas rodas Vamos começar da 1, são 22 rodas Deixa eu ver, ó, roda número 1 2, 3, 4 Se tiver uma bacana aqui, mano É difícil Eu gostei dessa, cadê? Essa aqui, ó, essa aqui tá bonita Deu uma bonitinha Continuar aí vendo Essa aqui, né? Essa aqui é mais pra um golzinho Um golzinho, essa roda aqui fica bonita, hein? Hum, ó, essa aqui também Essa aqui, mano, essa aqui Essa roda aqui fica bonita na maioria dos carros, né? Deixa eu ver aqui Roda número 3 Ó, essa aqui também Essa aqui acho que foi a que eu coloquei no Camaro no vídeo de ontem, né? Acho que deve ser Eu falei que tem uma roda aqui que fica bonita, hein, mano? Calma aí Hum... Ué, essa aqui ficou da hora, hein? Eu curti, não sei vocês, hein? Ó, essa eu falei que ia botar essa roda aqui Mas não é certeza, né? Deixa eu ver Tem outras bonitinhas aqui, ó Que nem essa aqui, ó Essa aqui ficou bacana Vamos deixar essa aqui por enquanto E deixa eu ver aqui Já vamos ver o som que a gente vai pôr Temos poucas opções Temos aqui 7 opções de som Dependendo do carro Temos até 14 opções, se eu não me engano Mais ou menos isso Bom, o som número 1 é esse daqui Bom, socou a mala toda, né? Temos o som número 2 Não gostei 3 também não Tá xoxo 4 mais ou menos 5 não 7 Bom, tenho que usar o número 1 aí, beleza? Vamos colocar aquele ledzinho Se está ligado Vamos mexer agora Rapaziada, eu falei no vídeo passado aí Que era xenon aqui embaixo É neon Tava confundindo Então não vamos colocar neon Beleza? E vamos ver uma pintura bacana agora Vamos ver pro carro primeiro Ó, preto Preto no, sei lá É, preto eu não gostei Vamos ver um azul HB20 tem as cores vermelho Azul não sei se tem Eu sei que tem um meio Tem branco, né? Branco Tem branco, ó Não pode deixar branco Faz tempo que eu não deixo um carro branco, hein? E nessa rodinha ficou da hora E agora deixa eu ver O que que a gente vai ver Ah, vamos dar um brilho nele, né? Deixa brilhoso Esse metálico aqui, ó Deixar só um pouquinho Não, só um pouquinho Deixar no 0.1 E o brilho no 0 Deixa eu ver Vamos deixar aqui no 0.5 Tá bacana Vamos deixar o HB20 branco aí Que é padrão O HB20 branco é bonito O carro tá top Vamos botar esse filme aqui, ó Preto Deixar bem escurinho Tá bom assim Cor da roda, mano Vamos dar uma brisada aqui Vamos ver umas cores aqui O vermelho, ó Parece que a gente tá brincando De fora o Speed, né? Deixa eu ver um azul Ó, o azul ficou da hora, hein? E uma verde Verde eu não curto não, hein? Pra quem gosta de jogo de tunagem Esses negócios assim Trocar cor de roda Assim com o carro branco Ou o carro preto Fica bacana Mas como aqui, né? Ele tá Vocês gostam mais de um carrinho assim Mais ou menos Vamos deixar ele padrão Vamos ver o que vamos Skin aqui pro som Cadê? Hum, pra caixa Caixa, caixa vermelha Caixa maior Vamos ver se tem uma cor bacana aqui Que nós possamos deixar Ou não deixa com skin Deixa eu mostrar pra vocês aqui Skin assim, ó Essas skin, ó Tá vendo? Fica bacana, hein? O que vocês acham? Hum Eu sempre gosto dessa aqui Combina E aqui tá combinando com o carro branco Vamos dar aquelas olhadas Tem corneta? Tem, só uma Os twirtzinhos Vamos deixar branco também, né? Vamos deixar branco Pra dar aquele destaque E o sub Vai tá colocando aí Nossa cara Cadê nossa cara? Aqui não sei Como sempre De lei Vamos voltar aqui Aqui vamos Aqui a gente não precisa Tá colocando O LED certinho Que depois ele vai ficar brilhoso Vai ficar brilhoso Vocês vão ver Vocês vão ver Bom, e terminamos Nosso carro, mano Vamos sair aqui Da garagem Se liga Que nota vocês dão agora Pra esse carrinho aí Ficou bonito, não ficou? Ó Sonzinho Básico Básico não, né? Teve o sub Pesado Socado Essa roda Eu acho que combinou mais Com o carro Do que aquela Que eu falei Que ia colocar, né? Mas beleza Agora vamos sair aqui Da garagem Vamos ver como ficou aqui Vamos ver os LED Zinho Aí, ó E combinou Com a camiseta Com a camiseta Ainda do canal, hein? Se liga Bom, vamos ver aqui Deixa eu deixar de noite Vamos abrir a mala Vamos colocar o LED Pra piscar, ó Tá vendo? Como fica? Fica bonito Fica bonito Agora vamos fazer aquele jet Vamos deixar de noite mesmo Fazer uma voltinha Vou colocar uma música Pra vocês aí, beleza? Pra tocar Um forrózinho E vamos lá Pro pião Chama no piseiro Meu tatu Vai, vai! E ela é psicopata e na farra de paredão Mas ela chega roubando a cena, virando o litro e vai até o chão E ela é psicopata e na farra de paredão Ela chega roubando a cena, virando o litro e vai até o chão Sucesso novo do forró do balançado! Mais uma composição minha! E ela é eslubrido! A banda do Piseira, a gente não tá aqui! Vai! E maluída! Chega fazendo charme na frente do paredão Vai! Toda produzida aqui! E pega red, red pra chamar a atenção Vai! Os playboys ficam loucos Com a palada grata, tomando absoluto Tequila e muita cachaça O paredão topado Pra sentir abração Respeito e história até...